Desta vez a festa foi na sede da Unimed na avenida T7 Setor Bueno, um dos pontos de arrecadação da campanha natal para todos da Record TV Goiás. São três pontos de arrecadação só da Unimed, eu estou com quem? Ninguém mais e ninguém menos que a madrinha desses três pontos. A gente brinca que é uma rixazinha entre os apresentadores para que cada um tenha o seu ponto de coleta, para a gente ter uma competição, mas é uma competição onde quem sai ganhando são essas instituições, as pessoas beneficiadas pelas instituições. E qualquer tanto que você tiver em casa, que você puder doar, seja um pacote de arroz, já ajudem muito. Se cada um puder dar um pacotinho de arroz, a gente já vai fazer um tantão. É a terceira vez que a Unimed Goiânia participa da campanha junto com a Record TV. E nessa disputa do bem, eles também querem sair na frente. A partir do momento que a Unimed entra como parceira num projeto, nós estamos totalmente engajados. São colaboradores, são médicos, são beneficiários, são voluntários, são as pessoas que passam aqui. Então assim, quando a gente entra num projeto, a gente entra para ganhar. Ainda mais esse que o prêmio é a satisfação e é um Natal feliz para várias instituições carentes. Anote aí os pontos de arrecadação da Unimed. A loja da Unimed Goiânia, no shopping Flamboiã, o centro de diagnósticos que fica na Avenida T7, no setor Bueno, e o espaço Sinta-se Bem, na rua 15A, setor aeroporto. E para brilhantar ainda mais essa festa que nós estamos fazendo aqui na Unimed, ninguém mais e ninguém menos, que é... Débora Moura e Daniela. Débora Moura e Daniela. E não é a primeira vez que elas estão participando da campanha Natal para Todos. É um grande apoio já há quanto tempo. Conta para a gente. Uai, o ano passado a gente participou, esse ano, duas vezes, né, Daniela? Duas vezes já. E a gente fica muito feliz de poder levar nosso trabalho, né, fazendo o bem, né? Com certeza, porque fazer bem faz bem danado para a gente também. Vem para cá você também ajudar, faça sua doação, escutar umas modas boas com o DMD, beleza? Me vê, uma dose para mudar minha vida. E a gente fica muito feliz de poder levar nosso trabalho, né, Daniela?